Primeiro, a gente só vai poder utilizar isso a partir da competência de outubro, então não é nada para agora, estamos hoje fechando o E-Social da competência de agosto, tem mais o da competência de setembro que a gente vai fechar em outubro, aí a competência outubro que a gente fecha lá em novembro é que a gente pode utilizar isso. Mas é opcional, não é nada obrigatório. O que vai acontecer? Gente, se você transmite o E-Social, não tem re-infe, não tem suspensões para fazer dentro da DCTF Web, você vai poder já fazer a transmissão da DCTF Web diretamente pelo evento de fechamento do E-Social. Como é que isso vai acontecer na prática? Lá no sistema de folha de pagamento, quando você selecionar a competência de outubro de certas empresas, só as empresas que realmente podem fazer isso, ou seja, não tem re-infe, não tem suspensão para fazer. Uma empresa pequena que não tem muita variação de valores de um mês para o outro, então assim, você já quer transmitir e já quer fechar o E-Social e já transmitir a DCTF Web. Então, você pode fazer isso com um clique que vai estar disponível lá no seu sistema de folha. O sistema de folha tem que desenvolver isso, né? Isso vai evitar o quê? De você ter que abrir o E-CAC, entrar lá na DCTF Web dessa empresa e ter que transmitir, sendo que você já consegue visualizar os valores, os totalizadores, tudo pelo fechamento do E-Social. Então, evita de ter que entrar lá.